Daria? Eu não sei, ele é meio maluquinho, mas eu não sei. Ô, Michele. Muita identificação com o Verdão. Biverson e Corinthians não tem nada a ver. É, eu também acho. Você lembra quando o Paulo Nunes jogou no Corinthians? É isso. Ele já tinha jogado no Palmeiras, ele era ídolo do Palmeiras. Sabe, ficava brincando lá com o Corinthians, aquela coisa, imita, não sei o que. Acho que algumas coisas você não tem o que fazer na vida. Ele é muito a cara do Palmeiras, é gol de título de libertadores pelo Palmeiras. É, é. Brincava, sabe, aquela brincadeira do futebol com o Corinthians. Cara, não tem nada a ver. É, eu também não. Nada a ver o Davidson, nada a ver. Fala isso pra ele, né, pô. Ele já disse em entrevistas que ele é profissional e que ele joga onde ele... E tá correto. E tá correto. E tá correto. Pode pagar, né, senão também como é que... Mas tá certo o Davidson. Garote leitinho das crianças. Agora eu acho que com a cabeça do torcedor do Corinthians. Agora eu pensando com a cabeça do Davidson. O Corinthians tem Yuri Alberto, tem Pedro Raul. Onde ele vai se enquadrar? Ele não é um... Ele não é melhor do que esses aí? Mas não é um lugar em que ele vai poder chegar e jogar e fazer a diferença sem ter que mostrar que merece, sem ter que vencer uma concorrência. Por exemplo, muito se fala do Davidson no Vasco, que é o clube do coração dele. Mas aí tem o Verrete também. A gente sabe que o calendário é longo. Às vezes o treinador precisa rodar o time. Joga Verrete um jogo, joga o Davidson outro. Eu não vejo o Davidson como esse bagre que muitos torcedores e rivais podem falar. O que é bagre? Tipo, ruim? É, tipo ruim. Ah, tá. É um jogador folclórico e muito por isso acaba às vezes prejudicando a imagem dele. Isso, é isso aí. Mas ele não deixa de ser bom só porque é folclórico, tá? No passado, nos anos 90, tanta gente cutua e que sente falta. Os bons jogadores eram folclóricos, os bons jogadores eram folclóricos. Eu acho que o Davidson tem qualidade sim para jogar num clube maior que o Cuiabá, que brigue por coisas maiores na temporada. E eu torço sim para que o Davidson apareça num clube maior em breve. Agora, eu também torço porque é um jogador, é como você disse, ele acaba pagando pelo folclore. Mas, repito, Deivinho e Timão não tem nada a ver. Agora, em relação ao Romarinho, queria falar aqui um pouquinho sobre o Romarinho. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, que é corintiano. Esse é bom, hein? E ele falou assim, ô Zé, o Corinthians tem que encerrar o ano de 2012. Chega, 2012. Vivente passado, né? Tinha Romarinho, Vitinha Paulinho. Tem que deixar todo mundo ir. Deixa o Paulinho ir, deixa o Cássio ir, já foi, né? E Romarinho não tem nada a ver. Ah, ele é bom. Tem que olhar pra frente. Eu falei, mas poxa, o Romarinho não serviria aqui no Timão? Cozando. E ele me... 33. Rapaz. Nossa, eu passo o tempo, hein? Ele me convenceu. Eu acho que o Romarinho também não... É, eu acho também, gente. É tanto tempo lá no futebol árabe que não é nem mais Romarinho. É Mohamed, né? Porque não sei nem se ele vai voltar pro Corinthians sabendo falar português. Ele mudou o nome? Não, não. Ah, brincadeira. Não, brincadeira. Fala maléco. Mas será que ele sabe falar português ainda? Porque, olha... Yala, yala. Ele já tem 33. Ele saiu do Corinthians, ele era garoto, gente. Meu Deus. Assim, a gente sabe que o nível lá no futebol da Arábia Saudita, por mais que esteja melhorando... Melhor ele vir jogar com a gente. É outro. O coronado que tava lá no Alte Rádio recentemente, veio pro Corinthians aí ganhando esse mundo e o outro, não consegue jogar por questões de lesão. É verdade. A gente não sabe como é que tá o Romarinho, porque não acompanha o campeonato da Arábia Saudita, assim, tanto afinto. Então, acho que também deixa o Romarinho. Mas o Romarinho fez aquele gol na bomboneira, não foi? Não, fez. Pegou a indália. Um monte de gente também fez um monte de gol. Não podemos viver do passado. Exato. Só com o Cássio. Não, o Cássio não é passado, é presente. É. E futuro, ele era tudo, o Cássio. Ah, gente, eu vou lamentar esse caso até quando ele voltar pro Corinthians. Porque, ó, como disse o Andrés, é um até logo. Tô confiando nisso, não sei como, mas tudo bem. Tô confiando nisso.